Olha, vamos falar agora de saúde. Hoje nós estamos recebendo aqui no Sergipe Noir um profissional que é referência nacional em crianças especiais. Ele é psicólogo especialista em neuropsicologia clínica. O Aloysio Silva da Costa Júnior que atua com saúde mental e educação especial. O nosso WhatsApp está aberto para as suas perguntas, aproveitando a passagem do especialista aqui em Sergipe. A gente recebe muitas mensagens de mães de todo o estado de Sergipe com dúvidas de como lidar com criança especial, com criança com autismo. Aproveite então a presença do especialista aqui, envie sua mensagem, lembrando nome e sobrenome, a cidade onde você mora e o bairro também, se for aqui na capital. Aloysio, bom dia, obrigada pela presença aqui em Sergipe, aqui na TV, no estúdio do Sergipe Noir, especialmente para falar sobre saúde, para trazer esclarecimento para a população de Sergipe. Bom dia. Bom dia. Satisfação de estar aqui. A gente que agradece. Os primeiros sinais do autismo surgem quando as crianças são ainda bebês? Isso. É um detalhe importante que as mães e os papais devem prestar atenção. As crianças, elas têm etapas de desenvolvimento. E lá, bebezinha, a criancinha autista, ela tem uma dificuldade de não responder ao ouvir a voz humana. Então, quando a gente fala com o bebê, o bebê, ele direciona a cabecinha dele para o som, para a área que está vindo o som da voz humana. E o bebê autista, ele já não apresenta isso. Então, ele não vai fazer balbucio, ele vai atrasar a linguagem dele. Então, ele deveria já falar papai e mamãe, ele não fala. Quando a gente fala com a criancinha perto de um ano e a gente, tchau, neném, ele dá tchauzinho. Corresponde, né? A criança autista tende a não dar essa resposta não verbal de comunicação também. Então, são sinais. É preciso os pais entenderem que nem sempre essas coisas que ocorrem, que são sinais para nós e que é potencialmente possível que a criança venha a ser autista, ela vai ser. Mas é importante que os pais fiquem atentos a essas faltas de respostas não verbais e mais tarde, a atrasos de linguagem e buscar o mais rápido possível profissionais. Porque o diagnóstico de autismo, quanto mais cedo fizer, melhor. Ainda bebê, é possível então ter um diagnóstico? Com qual idade? A partir de qual idade as mamães e os papais podem levar o filho ou filha com esses sinais, com essas dificuldades na linguagem já para obter um diagnóstico? Com um ano e meio nós temos já protocolos estabelecidos. Então, a gente costuma dizer que um ano e meio. Mas na neuropsicologia nós falamos que quanto precoce, melhor. Existe, na verdade, um protocolo francês para crianças de seis meses, que avaliaria primeiro o risco. Então, seriam esses sinais, como eu disse, que ocorreriam e que já seria o primeiro ponto. A partir de um ano e meio nós temos protocolos estabelecidos. O que a gente sempre orienta os pais é o quanto mais cedo buscar ajuda, melhor. Porque quanto mais cedo a gente começar uma intervenção estimulando, melhor pode vir a ser tanto o diagnóstico quanto o retorno que a criança vai dar para a gente de resposta de comportamento. Ou seja, de possibilitar a ela maior facilidade de interação e desenvolvimento dentro do que pode vir a ser ou não as condições da criança autista. Então, a partir de um ano e meio já é possível ter esse diagnóstico. E como é que funcionam as intervenções para que ocorra o estímulo de uma criança já com pouca idade, digamos assim, ainda com pouca idade, para que ela comece a se desenvolver, para que ela comece a identificar alguns sinais, começar a interagir. Como ocorrem essas intervenções? As intervenções, quando a gente fecha o diagnóstico, a gente passa a trabalhar com uma equipe multiprofissional. Então, nós temos terapeutas ocupacionais que vão trabalhar com a criança autista, em especial com a integração sensorial, que é um dos aspectos que incomoda. As pessoas não entendem porque muitas crianças autistas são sensíveis ao toque. Algumas crianças autistas com sons diferentes ou sons harmônicos, elas se incomodam e batem a mãozinha no ouvido. É que, na verdade, elas ainda na formação da estrutura do cérebro, para esse primeiro período aí de ano de vida, que a gente vai dizer até quatro anos, a integração sensorial e as conexões sinápticas, elas acabam não ocorrendo dentro do esperado. Então, o Teó vem aí, vem fonoaudiólogo para trabalhar a criança e estimular os níveis de comunicação dessa criança. O psicólogo ou neuropsicólogo de base de reabilitação vai trabalhar a capacidade da criança com relação à capacidade de raciocínio da criança e estimulação das capacidades de memória, linguagem, atenção da criança, porque crianças autistas, elas tendem a não ter uma atenção auditiva muito boa, principalmente para a voz humana. E aí é preciso esse tipo de estimulação. Então, a gente sempre fala de um trabalho multiprofissional, inclusive que psicopedagogos, comecem ainda na fase pré-escolar a estimular a criança, porque a criança autista, ela passa a ter uma dificuldade grande também de alfabetização com método tradicional. Mas nós temos métodos de alfabetização estudados e com grande validade científica que ajudam e muito a criança a se alfabetizar pelos métodos. Atualmente, o sistema de educação no Brasil, na sua concepção, ele atende às necessidades das crianças especiais, com foco no que estamos falando agora, autismo? Tem começado a atingir. A gente tem, na verdade, muito mais para as escolas públicas, um retorno muito bom. A gente tem visto isso ao longo de mais de duas décadas de inclusão nas escolas, porque é um processo que vem ocorrendo, ainda não é o melhor, mas tem se desenvolvido, os professores têm sido capacitados e é bom. E a gente precisa hoje abarcar para as escolas particulares, que os professores ainda não estão tão bem integrados com o sentido da inclusão e que precisa. No geral, quanto mais houver inclusão, quanto mais os profissionais da educação estiverem preparados, melhor vai ser. Porque quando a gente fala em educação, não é só o aluno ser adaptado aos modelos, mas é toda a escola, são as crianças daquela turma, todas da escola. As metodologias, o ritmo da aula. Tudo tem que ser adaptado, que não interfira para a aprendizagem das crianças que nós chamamos típicas, mas que também beneficia as outras crianças especiais no todo e, em especial, as crianças autistas, com as condições de interação, que é uma das coisas que ocorre muito no autismo, a questão da interação social, que não ocorre tão comum e que as outras crianças, principalmente em menor idade, precisam ser preparadas para entender como aquele coleguinha age, de comportamento e como eles podem participar da vida do coleguinha, respeitando os limites daquele coleguinha. Existem níveis diferentes do autismo, por exemplo, autismo leve ou outro autismo? Como identificar esses níveis e como o profissional da educação, por exemplo, vai atuar em cada um desses níveis dentro da sala de aula? Primeiro de tudo, o diagnóstico, é um diagnóstico que inicia de base clínica, que envolve neurologista, que vai envolver psicólogo e outros profissionais. Esse diagnóstico é que vai nos permitir entender como está a gravidade do autismo, do leve ao moderado ao grave e entender, além disso, a funcionalidade, além desse nível, como funciona, para daí poder definir as estratégias. O que é importante entender é que não é pacote pronto. Então, cada criança tem um próprio desenvolvimento dentro do quadro do autismo, para além do nível em que ela está, de como ela funciona, que vai ter que se pensar em como intervir, em como contribuir para aquela criança desenvolver uma vida mais próxima ao nosso dia a dia e interagindo conosco. Com certeza. Lembramos, gente, que o nosso WhatsApp está aberto para você que é mãe, para você que é pai, de repente você tem um bebê que identifica nele alguma dificuldade na interação, alguma dificuldade no balbuciar, no simples gesto de ouvir, de olhar na direção certa. Tem alguma dúvida para fazer, alguma pergunta para fazer ao especialista? Você que ligou a TV agora, estamos recebendo um psicólogo especialista em neuropsicologia, aqui falando sobre autismo, envia sua pergunta lembrando de dizer nome e sobrenome, a cidade onde você mora e se for aqui em Aracaju, revele para a gente o bairro onde você vai estar interagindo para que eu possa ler a sua mensagem ao vivo. Quanto tempo dura após as intervenções de uma equipe multidisciplinar, como por exemplo o fonoaudiólogo, o psicólogo, o professor em sala de aula, quanto os pais também dentro de casa? Quanto tempo dura para toda essa rede de interação com essa criança com autismo, para que essa criança comece a já desenvolver os primeiros sinais de interação, de desenvolvimento? Quanto tempo dura esse processo? Já a partir das primeiras intervenções, com quanto tempo se pode notar uma interação maior, um desenvolvimento maior? Não dá para a gente falar quanto tempo, pois cada criança tem o seu ritmo e vai acabar desenvolvendo a partir do seu ritmo, a partir do que a gente definiu de gravidade. Tem uma variação média de meses de tempo? Vai depender, vai depender, como eu falei, da criança. Algumas vão conseguir dar uma resposta comportamental e retorno para a gente em poucos meses, outras vão demorar bastante. Isso também precisa ser trabalhado com os pais que ficam na expectativa. O que nós temos de pesquisa apontada é quanto mais cedo começarmos as intervenções, melhor. Hoje nós temos uma média de diagnósticos que ocorrem para a criança já entrando na fase escolar. Então, as crianças, a partir dos quatro anos nessa fase pré-escolar, é que elas começam a ser diagnosticadas. Ser diagnosticado mais cedo seria melhor. Então, quanto mais cedo, mais rápida a resposta ou melhor pode vir a ser a resposta para cada quadro de criança. Mas cada quadro é um quadro e precisa ser avaliado pelos profissionais. Não pelo, mas pelos profissionais. É realmente uma equipe que precisa trabalhar com a criança e a família tem que participar desse processo o tempo todo. O tempo todo, dentro de casa, quais as ferramentas que os pais e as mães que têm filhos com autismo podem utilizar dentro de casa? Brinquedos? Quais são esses recursos? Tem brinquedos. Os brinquedos de estimulação de criança, que a gente conhece desde a criança pequenininha, bebê, até os brinquedos que trabalham com a criança, estimulando ela a sons e desenvolvimento de linguagem, eles são ricos e os pais devem sim pensar em sempre ter isso, não só para a criança ou bebê autista, mas para as crianças no todo. Nós hoje vivemos um momento muito dos pais se preocuparem mais com tecnologia ou utilizarem a TV e outros meios de comunicação, de tecnologia, como uma forma de deixar a criança lá se ocupando e não utilizando dos brinquedos, dessa interação com os brinquedos, com o pegar material, então fazer bolinhas, ter papeizinhos picotados, essa brincadeira com a criança faz com que ela desenvolva e lide melhor com texturas, até na alimentação. Quanto mais você puder trabalhar com a criança e inserindo texturas diferentes na alimentação, isso vai ser rico para ela, para que ela possa ir se desenvolvendo num todo para a vida dela. E aí cabe sim os pais sempre pensarem, não só em tecnologia, mas principalmente nos jogos educativos dentro de casa, como uma forma de estimulação e não só deixar esse espaço para a escola. Perfeito. No caso, existe o autismo leve, mas existe também um autismo com maior expressão, né? Como tratar? Existe a diferença na forma de tratar os dois? Existe sim, o autismo que a gente chama de autismo mais para o alto desempenho, que antes chamávamos de aspegia. Então, tratar seria desenvolver, né? Desenvolver. Porque o autismo não tem como. É o autismo em que, na verdade, o autismo é tido como, na verdade, um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, não é um quadro de doença que é adquirida. É, na verdade, o processo do desenvolvimento da criança que acaba sendo o indicativo de que há atraso na linguagem, há atraso na interação social e ele vai apresentar uma série de comportamentos repetitivos. O autismo leve, que antigamente chamávamos de aspegia, é aquele em que a criança consegue ser verbal, como a gente chama, ela se comunica, não tem a comunicação tão como a gente tem desenvolvida dentro do nosso modelo, mas a criança consegue se desenvolver. As crianças autistas ou as pessoas autistas, elas tendem a ser de uma linguagem muito mais direta. Então, se eu disser o que quer dizer a menina é uma baleia, ele vai me dizer a menina não é uma baleia. A baleia é um mamífero, menina também é mamífero. Eles são muito racionais e objetivos. Então, a interpretação mais subjetiva, eles não fazem. Quando a gente fala do autismo já do moderado ao grave, a gente está falando de crianças que não são verbais. As comunicações com elas, muitas vezes, ocorrem através de outros recursos, de apontar, de identificar figuras e ela vai fazendo a comunicação. Muitas vezes a gente encontra, na prática, algumas crianças que elas vêm se desenvolvendo normal, então elas vão até perto dos dois, três anos com todo o desenvolvimento normal e ali elas começam a fazer o que a gente diz de regressão. Elas começam a diminuir o vocabulário delas, começam a parar de falar e ali a gente tem instalado nesse período de até três anos também o autismo. É preciso que os pais fiquem atentos a isso e busquem avaliar. Um ponto importante, quando a gente fala do autismo, de alto desempenho, aquele que é verbal, que consegue se comunicar, que consegue falar e usar a expressão da linguagem nossa, enquanto aquele outro que não fala e que tende a ter alguns comportamentos muito mais repetitivos, a gente entender que tanto um como o outro pode ter em algum momento, não é muito comum, mas alguns tem o que a gente chama de mutismo seletivo. São aqueles que param de falar e quando falam, só falam com ou se comunicam não verbalmente e apenas com familiares. E a gente precisa entender que muitas vezes eu vejo pais dizerem, ah, meu filho foi diagnosticado com mutismo, então ele é autista? É o mutismo seletivo? Não. Tua criança é uma criança típica que de repente em algum momento ela passou por alguma experiência emocional que ela não é autista, mas que ela agora está tímida para outros. E volta. E volta. A gente quer agradecer a sua presença aqui de Marcelo para Sergipe, atendendo ao nosso convite. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Queremos adiantar também que ainda nessa semana vamos também tratar sobre esse assunto e falar sobre o lançamento do livro Navegar é Preciso em um evento que vai ocorrer lá no Delmar Hotel no dia 29 de novembro, inclusive a mãe de uma criança autista vai compartilhar as suas experiências. Então a gente volta a falar sobre esse assunto ainda essa semana. Muito obrigada pela presença, ótimo dia. Ótimo dia.